Nesta segunda-feira aconteceu a abertura oficial do Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o Festuern, e direcionado às escolas públicas do Estado. Os espetáculos são gratuitos e abertos ao público. Marcação de palco pronta e um pouquinho de ensaio antes de tudo começar. O Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte finalmente deu pontapé inicial de apresentações. Mesmo que Lucas tenha pisado no palco do Teatro Municipal de Zui Rosado quatro vezes, é a primeira participação no Fechuern. Ainda bate aquele friozinho na barriga? Bate porque é uma sensação muito boa ver a plateia, as palmas, é realmente arrepiante pra mim. E como foi todo esse processo de ensaio até chegar ao dia de hoje? Foi extremamente árduo, realmente difícil, mas eu acho que vai valer a pena. Em 2023 o Fechuern completa 20 anos de história. Esta é a 17ª edição e conta com a participação de 24 escolas públicas, entre municipais e estaduais, de 10 municípios. Uma semana de muitas apresentações neste que é o Festival Segundo Pós-Pandemia. Então ainda tem toda aquela expectativa, então as escolas muito ansiosas pra participar. E também teremos um troféu exclusivo nessa edição, né? Esse troféu, ele foi pensado e idealizado pela artista plástica moçoronense Katia Flechmann. Então quem vencer uma das categorias do Fechuern vai levar pra casa uma obra de arte. Um evento consolidado já há 20 anos que nós temos o Fechuern e sempre ainda um momento de receber mais pessoas pra ter o contato, muitas vezes pela primeira vez, com a arte e com a cultura. Cada escola recebeu um auxílio de 2 mil reais para apoio na produção dos espetáculos. Para Dionísio do Apodi, que está como coordenador artístico do Fechuern pela primeira vez, é emocionante a troca de experiências com os estudantes. Pra mim foi uma emoção muito, tá sendo uma emoção. E hoje, abrir o Fechuern é uma emoção mais que especial. Porque a gente viu, durante esse trajeto, tanto desenvolvimento já, de quando a gente começou a dar a primeira capacitação até aqui, de quanto se andou cada escola, os estudantes, as estudantes, os alunos e alunas, os coordenadores. E a gente teve todo um cuidado em, esse ano, caprichar mais, assim, deixar muito forte essa parte de capacitação. O Fechuern conta com muitos patrocinadores, inclusive a TCM Telecom. Um projeto que traz, na sua face inicial, a promoção da cultura, da arte e também da humanização. Porque promove o ser humano, principalmente ainda quando jovem, quando criança, despertar para o intelecto desenvolver cada vez mais. Nesta manhã de segunda, as primeiras escolas a se apresentar foram o SESI e a Escola Estadual Moreira Dias. O Fechuern segue até sexta-feira, dia 20. Cada grupo inscrito tem, em média, 20 integrantes. E são mais de 500 crianças e adolescentes. Para muitos, é a primeira vez num palco de tamanho e estrutura consideráveis, como o de Zui Rosado. Ah, foi bem difícil, assim. Primeiramente, foi um musical escolar que a gente tinha que participar, era um projeto do SESI. Então, ano passado teve, a gente ficou em segundo lugar. E esse ano a gente se esforçou bastante para ganhar o primeiro lugar. A gente ficou em primeiro lugar. E com o primeiro lugar veio o convite de participar da Fechuern. Mas, de geral, a gente só teve duas semanas para a preparação para a Fechuern. Então, foi estressante, mas ao mesmo tempo satisfatório. Porque muitos não tinham tido no palco de teatro. Principalmente eu, nunca tive. Então, para mim, ainda é muito novo. Mas eu estou bem animada.